Essa loja é nova e chega no Shop Tour pra arrebentar, é a TZ. Sabe o que a TZ vai fazer pra você? Vai montar uma videolocadora. Então você que tá com vontade de largar o emprego, ou que tá desempregado, quer uma ideia boa pra ganhar dinheiro, pra ter um trabalho legal, quem sabe uma videolocadora é o canal, não é verdade? Porque dá dinheiro. Ou dá? Bastante. Gente, não vou abrir uma também. Não é verdade? Não convenceu? Então eles fazem o que? Eles montam pra você uma videolocadora. Você aluga um imóvel e eles vão te dar tudo. Então eles vão te dar um kit de fitas, já com dispositores, toda a parte de papelaria. Então eles fizeram kits assim, por exemplo, 300 fitas, vai sair 6.650 reais em 3 vezes. Gente, isso é demais, hein? Dá pra você fazer e sair por aí realmente ganhando dinheiro. Se você quiser um lote de 500 fitas, vai sair 10.900 reais em 3 vezes. E um lote de 800 fitas, 17.500 reais em 3 vezes. Se você chegar aqui, comprar qualquer um desses lotes e disser que foi pelo Shop Tour, você vai ganhar um videocassete semi-usado, funcionando lindo, maravilhoso. Gostou? Gente, eles montam pra você uma videolocadora completinha. Isso é sensacional, não é? Quer dizer, eu alugo um imóvel e vocês montam tudo pra mim dentro. Tudo, tudo que você compra. Por esse preço aqui? Por esse preço aí. Ainda ganha um vídeo? Um videocassete. Olha, sinceramente, é uma ideia nota 10. Agora, você, consumidor que quer comprar uma fita, por exemplo, você tem uma ideia, como tá barato, Branca de Neve, que é um presente maravilhoso pra dar pra criança, pra ter em casa, no Natal. 29 reais. Vamos abaixar? Vamos. Quanto? 24 reais. 24? Legal, 23? Não. Não, 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 não. Então, bota aqui, 24 reais, qualquer fita. Branca de Neve. Branca de Neve. Aí você vem aqui, pichincha, chora, faz o que você quiser. A TZ fica na Rua dos Buritis, 436, pertinho do metrô Jabaquara, o telefone é 578-7277. Essa promoção vai ficar até sexta-feira. De qualquer lugar que você estiver do Brasil, que estiver vindo, liga, faça realmente um bom negócio. Vocês despacham pra todo o Brasil? Todo o Brasil. Gente, não tem... A nível nacional, né? Não tem nem o que pensar. Quer ganhar dinheiro? TZ. Gostou?